Pacheco, fala pra mim, tá sonhando até agora ou virou realidade esse título que você mais do que ninguém merece? Você mais do que ninguém acompanhou as trajetórias desde o início, o título não sonha, é uma realidade, mas não ganhamos esse título com o trabalho de 2024, iniciamos esse projeto em 2021 com o intuito de sanear, reconstruir a instituição e preparar o clube para receber investimentos. Conseguimos em apenas dois anos cumprir os objetivos estipulados a longo prazo, constituímos a primeira SAF do Estado e com investimento, elenco robusto, uma estrutura a nível capixaba muito acima do praticado, alcançamos o tão sonhado 38º título capixaba. Agora fala um pouquinho, 38º, a torcida aqui é até 38, é verdade? É verdade, tem que pensar que agora é 39, porque 38 já alcançamos, mas o torcedor capa preto tem que comemorar. Foram muitos anos de espera, o último título capixaba foi em 2015, passamos... E eu estava lá. Estava lá, com o estádio lotado novamente, né, este ano em 2015. Passamos muitas dificuldades, o clube teve muitas estabilidades políticas, financeiras, esportivas, e nós conseguimos resgatar a instituição, resgatar o torcedor capa preta, o torcedor capixaba e as famílias retornando ao estádio. E hoje, quando eu olho para o arquibancado do estádio Cleber Andrade, raramente você vê camisas de time de fora do estado. São camisas de capa preta e a família indo ao estádio com um programa familiar. Para nós, não somente o campeonato, a conquista do troféu, o resgate da instituição e o investimento, mas o resgate do torcedor capa preta e do torcedor capixaba. Amanhã, a gente emplaca o 11º boletim em rede nacional. Isso ajudou vocês? Certamente. Foi de grande valia. Qualquer mídia é muito bem-vinda. Mídia a nível nacional. Numa TV que o lema dela... São 40 milhões de visualizações. E o lema da TV é o canal do esporte. O Rio Branco e o futebol capixaba estão tendo essa divulgação a nível nacional. Inclusive, quando nós agendamos com patrocinadores projetos de marketing, nós apresentamos a mídia espontânea que o clube oferece para aquela marca. E o Giro Esportivo e a TV Bandeirantes foi de grande valia, porque nos permitiu ter essa mídia que o patrocinador pode apostar no clube, porque a imagem dele estava sendo divulgada a nível nacional. Então, só agradecer a ti, ao Giro Esportivo e à TV Bandeirantes. Parabéns. Eu agradeço. Viva o esporte e saudações capa preta.